Pensativo e evitando dar entrevistas, assim está Sinomar Naves nos últimos dias. Tanto mistério é porque o comandante remista observa cada jogador do Leão e guarda forças para selecionar os atletas que vão compor a equipe no Parazão em 2010. No documento entregue à diretoria do Remo na tarde de segunda-feira, Sinomar ressaltou a necessidade de contratar mais oito jogadores para o Remo. O elenco do clube deve ser de 26 atletas no campeonato do próximo ano. Depois de quatro meses de trabalho e vários amistosos realizados, os jogadores do Leão vivem o momento de mostrar o melhor em campo para garantir uma dessas vagas no time principal. A cada dia a gente tem que mostrar a capacidade nossa. A gente sabe que a questão do relatório fica a parte da comissão com a diretoria, mas nós jogadores temos que estar tranquilos, tranquilos entre aspas, mas temos que estar atentos para sempre estar fazendo o melhor dentro de campo e ver aí no final do ano quem vai chegar, quem vai ficar. Atualmente, oito garotos vindos do Sub-20 e do Sub-17 do Remo treinam na equipe principal. Um deles é o garoto Raul, que deve ter vaga garantida no time que vai disputar o Parazal. Acredito que ele já tenha a decisão tomada, nesses 14 amistosos já deu para perceber a qualidade da gente. Claro que vão vir jogadores para reforçar, mas os jogadores que estão aqui têm qualidade, estamos todos tranquilos e temos confiança que a diretoria confiar na gente para 2010. Eu falo sempre para eles, você não se preocupe com dispensa. O Remo, tenho certeza, pelo que nós temos conversado com o Sinomar, vai fazer, completar o plantel. Então eles não fiquem preocupados em serem dispensados, porque a não ser problema contratual, todos têm condições de ficar brigando até o final pela sua vaga no clube. O certo é que o elenco está de folga dos amistosos, até o dia 1º de novembro, quando o Remo enfrenta a seleção de breves. Para esse jogo, o goleiro Evandro ainda é dúvida. O jogador passou por uma mini cirurgia no joelho e está em fase de recuperação. Se trata de um problema onde o atleta desenvolveu um nódulo, e é numa região onde não se pode estipá-lo totalmente, segundo a informação do Dr. Jorge. Mas nós esperamos que ele logo volte a fazer o trabalho de recuperação muscular, para a partir daí, então, o professor Afonso intensificar os trabalhos técnicos. Não tenho previsão para isso.